Oi, gente. Tudo bem? Oi. Olá. Tudo bem? Tudo. Tudo ótimo. Bem-vindos ao Momento de Paz. Vamos a mais uma lição do dia. Antes, vamos nos aquietar um pouquinho, fazer uma respiração profunda. Esvaziar-se. Concentrar-se nesse agô. Entregar-se. Mais uma respiração profunda. E vamos à lição 161. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço ao amor. Aqui está a salvação nas simples palavras com que praticamos a ideia de hoje. Aqui está a resposta para a tentação. Que nunca falha em acolher com boas-vindas o Cristo onde o medo e a raiva antes prevaleciam. Aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz por Deus. A completa abstração é a condição natural da mente. Mas parte dela agora não é natural. Ela não olha para tudo como um só. Ao invés disso, vê fragmentos do todo, pois só assim poderia inventar o mundo parcial que tu vês. O propósito de tudo o que vês é o de te mostrar o que desejas ver. A audição só traz à tua mente os sons que ela quer ouvir. Assim foi feita a especificidade. E agora é a especificidade que temos que usar na nossa prática. Nós a damos ao Espírito Santo para que ele possa empregá-la com um propósito que é diferente daquele que lhe demos. Contudo, ele não pode usar nada além do que fizemos para ensinar-nos de um ponto de vista diferente. Para que possamos ver uma utilidade diferente em tudo. Um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes. Pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. Mas estes pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? Estas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? O que pode aparentar ser, se não, sons vazios, belos talvez, corretos em sentimento, mas fundamentalmente incompreendidos e incompreensíveis? A mente que ensinou a si mesma a pensar de modo especifico não pode mais aprender a abstração no sentido de que ela abrange todas as coisas. Precisamos ver um pouco para aprendermos muito. Sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade, que nos faz sofrer e que no final apaga a nossa vida. Entretanto, corpos não passam de símbolos, de uma forma concreta de medo. O medo sem símbolos não exige nenhuma resposta, pois símbolos podem representar o que não tem significado. O amor não precisa de símbolos sendo verdadeiro, mas o medo, sendo falso, se prende às especificidades. Os corpos atacam, mas as mentes não. Esse pensamento, com certeza, evoca o nosso livro-texto, onde isso é enfatizado com frequência. Essa é a razão pela qual os corpos tão facilmente vêm a ser símbolos do medo. Muitas vezes te foi exortado que olhasses além do corpo, pois a vista do corpo te apresenta o símbolo do inimigo, do amor. Que a visão de Cristo não vê. O corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. No entanto, o que mais, se não a mente, dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo, se não aquilo que pensa no medo? O ódio é específico. Tem que haver algo para ser atacado. Um inimigo tem que ser percebido de tal forma que possa ser tocado, visto e ouvido, e, em última instância, morto. Quando o ódio, para sobre alguma coisa, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama, que não há morte. O medo é insaciável, consumindo todas as coisas que os seus olhos contemplam, vendo-se em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e a destruir. Aquele que vê o irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo. E ele atacará, porque o que contempla é o seu próprio medo fora de si mesmo. Pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. Não te equivoques quando a intensidade da raiva que o medo projetado tem a gerar. Irado, ele urra e arranha o ar, na frenética esperança de poder alcançar aquele que o fez e devorá-lo. É isso que os olhos do corpo contemplam naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou o perfeito. Essa é a sua realidade. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete em uma forma tão santa e tão bonita, que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos seus pés. Entretanto, em vez disso, tomarás a sua mão, pois és como ele na vista que o vê assim. O ataque contra ele é teu inimigo, Pois não perceberás que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso e ele a dará a ti. Não lhe peças que simbolize o teu medo. Pedirias que o amor destruísse a si mesmo? Ou queres que ele seja revelado a ti e te liberte? Hoje praticamos de uma forma que já tentamos antes. A tua prontidão está mais perto agora e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Se estiveres comprometido a alcançá-la, terás sucesso hoje. E uma vez que tiveres tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verás? Cantar-te-á antigas melodias que lembrarás. Tu não foste esquecida no céu. Não queres lembrar-te dele? Escolhe um irmão, símbolo do resto, E pede-lhe a salvação. Primeiro que o vejas com a maior clareza possível, Daquela mesma forma com que já estás acostumado. Vê o seu rosto, Suas mãos, Seus pés E suas roupas. Observa-o, Sorrir E vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então pensa nisto. O que estás vendo agora Te oculta a vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados, Cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas, E retirar a coroa de espinhos que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada. Pede-lhe isto para que ele possa libertar-te. Vamos fazer uma respiração profunda. Pede-lhe isto para que ele possa libertar-te. Dá-me a tua bênção, filho santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo E ver a minha perfeita impecabilidade em ti. Dá-me a tua bênção, filho santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo E ver a minha perfeita impecabilidade em ti. E aquele que convocaste Responderá Pois ele ouvirá a voz por Deus em ti E responderá na tua própria voz Contempla-o agora Aquele que viste apenas como carne e osso E reconhece Que Cristo veio a ti. A ideia de hoje É um modo de escapares Com segurança Da raiva E do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente Se fores tentado A atacar o irmão E a perceber nele O símbolo Do teu medo E o verás subitamente Transformado De inimigo Em salvador Do demônio Em Cristo Comenta tudo está na nossa mente, e aqui diz, a completa abstração é a condição natural da mente, trabalhando através da nossa mente, trazemos a nossa vista, aquele irmão com quem de alguma forma tenhamos alguma discordância, alguém que desperte em nós qualquer coisa que não seja amor, e pedimos mentalmente, dame a tua benção, Filho Santo de Deus, quero contemplar-te com os olhos de Cristo, e ver a minha perfeita impecabilidade em ti, dame a tua benção, Filho Santo de Deus. Amém. 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 Amém.